E aí galerinha de todo o Brasil, duvido que vocês descobrem onde eu tô, olha só que linda Vou até sair da frente aqui ó, esse é o Teatro Municipal de Manaus, uma obra linda, magnífica Inclusive Manaus é lindo, gente deixa eu contar pra vocês, Manaus é simplesmente lindo Andei hoje, quem quiser acompanhar pelo InstaStory lá, vai ficar 24 horas lá Andei por vários lugares de Manaus, conheci pessoas lindas que me receberam com amor e carinho E pensa num povo caloroso, carinhoso, cara Vou até almoçar hoje com um casal que me encontrou pelo meio do caminho, cara Então eu tô muito emocionado por essa estada aqui em Manaus E conhecer esse povo no norte, que às vezes a gente acompanha de longe ali pelas aulas Mas a gente não tem o contato do dia a dia, né? E queria deixar pra vocês nesse divã de hoje uma mensagem muito forte Que bateu o meu coração nesses dias que eu estive aqui Com as pessoas que eu pude conhecer, pude convencer E é incrível como a cada dia mais pessoas se desanimam pela caminhada Por conta daquilo que as outras pessoas de fora acabam dizendo, né? O julgamento externo é uma das maiores interferências que nós temos Para atingimento dos nossos objetivos E quando você deixa esse julgamento externo entrar dentro do seu coração Ele acaba roubando de você toda a sua potência de agir Toda a sua capacidade de fazer algo por você, pela sua vida A mensagem que eu gostaria de deixar pra vocês hoje Nesse divã direto do coração da floresta amazônica Que, cara, basta apenas que você acredite em você Não importa o que os outros digam Não importa o que os outros acham Se você acredita no teu propósito Se você acredita na tua missão Você pode ir com toda a sua garra Com toda a sua força Com toda a sua energia Que você vai alcançar o seu objetivo Eu vi vários alunos chegando aqui em Manaus Pra fazer a prova do TRT11 E eles falavam assim pra mim Ah, vim aqui só tentar Eu acho que eu não tô preparado Teve até um aluno que me encontrou e falou assim Daniel, eu nem vim fazer a prova Porque eu não me inscrevi Porque eu ainda não estou preparado Cara, se você está estudando Se você está se preparando Vá e faça a prova Confie na sua capacidade Agora, não adianta também você ter uma fé Em algo miraculoso Do tipo, ah, eu não vou estudar porra nenhuma Mas eu quero passar no concurso público Assim não funciona Você tem que fazer algo por você Então a tua fé tem que estar aliada à sua atitude E essa atitude e a sua fé Se elas se juntarem Elas vão produzir um resultado maravilhoso Acredite nisso Se você tem um propósito Se você descobriu ele Cara, corra atrás dele Custe o que custar Essa mensagem foi muito inspirada por um aluno Não me recordo o nome dele Que me encontrou ontem aqui em Manaus E ele falou assim Daniel, eu queria te agradecer Imensamente Porque graças às suas mensagens Eu descobri o meu propósito O meu objetivo de vida E aconteça o que aconteça amanhã Eu continuarei seguindo o meu objetivo Cara, essa mensagem foi tão poderosa Quando ela alcançou o meu coração Porque quando você consegue Gerar no coração de outra pessoa Esse desejo incansável de perseguir o objetivo Você fala Puta merda, cara Esta é uma obra maravilhosa E essa mensagem que eu queria Que chegasse ao teu coração agora Não desista do seu objetivo por nada Pelo contrário Insista nele Insista Se você acredita, insista E isso serve pra qualquer coisa Serve pra você que estuda pra concurso Serve pra você que ainda acredita no seu casamento Serve pra você que quer abrir uma empresa Serve pra você em qualquer área da sua vida Se você tem um objetivo Se você tem um propósito Persiga-o Até alcançá-lo Você pode até mudar de propósito Mudar de objetivo Mas jamais Você deve desistir do seu sonho Lembrando que Pra que ele se realize Basta que você acredite E basta que você faça algo por ele Meu brother Guarde essa palavra Todo sucesso da sua vida E todo fracasso da sua vida Depende das suas obras Depende das suas mãos Se você acreditar que você pode Você está certo Se você acreditar que você não pode Você também está certo Porque tudo que está aqui Vai gerar comportamento Então Se você quer construir algo Que vale a pena Pra sua vida Acredite que é possível E lute por isso Faça algo Porque é a sua atitude Que vai gerar Aquilo que você tanto deseja Um beijo no coração Direto de Manaus Direto desse lugar lindo Obrigado por todo o povo Que nos recebeu aqui Maravilhosamente bem Quem quiser conhecer mais Do meu trabalho nesse canal Entre aqui no meu canal do Youtube Se inscreva Compartilhe essa mensagem Entre no meu site também Que está aqui do lado E conheça mais trabalhos Que eu tenho feito pelo Brasil Beijo no coração Valeu Brasil Até a próxima Valeu E aí